A gente fala agora sobre o meio ambiente, porque em resposta ao aumento significativo de queimadas e a baixa umidade do ar, a Prefeitura de Três Lagoas, ela decretou a suspensão temporária do acesso público em várias unidades de conservação no município. O decreto visa prevenir incêndios e proteger o meio ambiente durante esse período crítico de seca e de estiagem. A cascaleira é um dos pontos, viu gente, que está com a visitação suspensa. Mas além disso, futuramente o acesso à cascaleira também será restrito, porque o local será cercado. Acompanhe. Nos próximos dias, a cascaleira em Três Lagoas começará a ser cercada. A empresa responsável pelas obras executa a construção da guarita de entrada e em breve o local será cercado com alambrado. O projeto será realizado em etapas, sendo a primeira o cercamento e a construção da guarita. Após as obras, o acesso na cascaleira será restrito. A decisão de cercar a área tem gerado críticas de alguns frequentadores. Para o promotor de justiça do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, a medida se faz necessária para proteger o patrimônio natural da cidade. As pessoas que criticam, elas não conhecem a situação, né? Eu acho assim que tudo devia ser aberto, né Ana? O ginásio de esportes devia ser aberto, as portas abertas, não devia ter grade nas escolas, né? A gente não precisava ter grade num ginásio de esportes, grade numa escola, para as pessoas usarem no fim de semana. Mas você sabe que se você deixar sem proteção, os ambientes desaparecem, né? Se você deixar uma escola sem proteção, na segunda-feira, os professores não conseguem dar aula. Porque alguém vai ter roubado toda a fiação da escola. Então se você deixar uma quadra sem proteção, você sabe que alguém vai acabar destruindo o meio ambiente, destruindo o banheiro, né? Do local. Por conta disso, é que tudo precisa estar cercado. Então as pessoas entravam, por exemplo, na cascalheira, entrava de moto na cascalheira no fim de semana, simplesmente destruindo tudo que tinha pela frente. Fazendo novas trilhas, novos caminhos. Tinha gente que ia lá dar tiro, tinha gente que ia lá fazer churrasco, tinha gente lá jogar lixo, né? Então é assim, os ambientes só são cercados, só são cada vez mais vigiados por conta da ignorância do ser humano. Na medida que a gente tem a ignorância acoplada ao ser humano, nós vamos fazendo a defesa, cada um vai fazendo a sua defesa, né? Pra que ter cerca elétrica na sua casa? Né? Essas cercas horríveis em cima dos muros. Porque tem a gente, os ignorantes, que podem pular lá pra fazer alguma maldade, né? Pra fazer alguma barbaridade. No meio ambiente é a mesma coisa. A cascalheira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica, que está localizada às margens do rio Paraná, em Três Lagoas. A área é um local de lazer que muitas pessoas utilizam aos finais de semana. Mas, infelizmente, deixam lixo espalhados pelo recinto. Por esse motivo, para preservar o local, a prefeitura decidiu cercar e controlar o acesso das pessoas a esse espaço.